Aquilo que dá no coração e nos joga nessa nuca Que faz perder o ar, a razão e arrepia o cano da mão Aquilo que é a brincadeira, acendeia o corpo inteiro Farrisca, risca, trisca, rodeia, dispara, cruce inteiro A vazão voltou, chega sem avisar Toma de asfalto, trobela, leva de incendia Arrebatou, vem de qualquer lugar Chega, não pede licença, avança sem ponderar Aquilo que bate, ilumina, invade a retina e tem um olhar Um lance que lança na hora, aqui é agora, futuro não há Aquilo se pega de jeito, te dá um sacote pra lá de além O mundo nos tremece, o que acontece não culpa ninguém A vazão voltou, chega sem avisar Toma de asfalto, trobela, leva de incendia Arrebatou, vem de qualquer lugar Chega, não pede licença, avança sem ponderar Saia, não pede licença, avança sem ponderar